Não poderia deixar de falar, a gente sempre fala mal, mas o Vitor Pereira ganhou duas seguidas, né? Então tem que enaltecer. Ganhou a primeira partida por 1x0 no Maracanã e ontem ganhou do Vasco mais uma vez por 3x1. Está classificado para a final do Campeonato Carioca. A torcida respirando, aliviada lá no Rio de Janeiro. Com gol do Pedro aos 15, depois ele fez outro de pênalti, esse é o gol do Vasco. Mas de toda forma, o Flamengo, portanto, avança a final desbancando o Vasco na semifinal do Carioca. Viu, Samuel? Pois é, e o Vitor Pereira vai se mantendo, mesmo com toda a pressão e com toda aquela carga negativa. Porque o que tem gente torcendo contra ele não é nada fácil, não. Não é não, viu, meu irmão?